Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. E bom jovens, hoje nós vamos dar início à nossa série sobre as dicas do Master Duo. Após eu jogar, beleza? Eu espero até novo no canal. Não esqueça de deixar o like, se possível compartilhar com os amigos. E a minha missão aqui é tentar facilitar para todos vocês. Vamos conhecer um pouco mais então sobre o Master Duo. Hoje eu estou trazendo para vocês 10 dicas, beleza? Para vocês ficarem fera no joguinho aí e saberem um pouco de tudo aí, o que vocês têm que fazer, beleza? Então vamos lá, rapidinho. Vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é juntar gemas. Bom, você pode vir cá e pegar gemas aqui comprando, ou seja, mas como vocês podem ver é meio caro, mas dá para montar os dois primeiros deck que aí praticamente de graça aí, beleza? É muito simples. Você vem cá, compra o passe de duelo e o passe de duelo vai dando gema para vocês à medida que vocês vão completando essas grades, beleza? São várias grades e elas vão dando coisas para vocês, beleza? Você vai pegando até gemas, rubis para craftar cartas, beleza? Você também pode pegar aqui no modo solo, beleza? Gemas, basta completar as missões. Inclusive eu já completei a maioria, então eu já fiz mais de 12 mil gemas totalmente gratuito e a gente sabe que umas 5 mil a 4 mil gemas dá para você construir um deck nesse nesse jogo, não é tanto não. Você também tem as duas últimas que você pega em todas as missões, geralmente é na parte de cima, você pode pegar 200 gemas, é aqui onde está bloqueado, tá vendo? Você vem cá, desbloqueia aqui, você vai precisar de umas coisas, você vai desbloquear, você vai precisar desses rubis, ok? De acordo, você vem cá, você duela e se você duela com o seu deck, você tem a chance de pegar, você pode pegar um ícone, né? Com um deck emprestado, que o próprio jogo te dá, você pode pegar o seu próprio deck e jogar para ganhar suas próprias gemas, ok? Sem segredo, junte gemas, beleza? E essa primeira dica que eu dou, junta um pouquinho de gema, quando você entra no jogo, você já ganha umas gemas, tem as missões, você tem as missões tanto as diárias, né? Aqui inclusive já tem uma missão lá, vou pegar 320 gemas, você tem as missões ilimitadas, que você vai fazendo quests, desafios, então você vai pegando gemas, como vocês podem ver, tem muita gema ainda para pegar disponível, beleza? Deve ter uma renovação aqui, e você tem as gemas ilimitadas, limitadas, né? Que você vai pegando aí tudo, conforme vai vindo diária, entendeu? Vai vindo as gemas aí, beleza? Vai pegando tudo, conforme você vai duelando na ranqueada também, eu tô platino aqui, mas conforme você vai duelando aqui, você vai ganhando gemas também, subindo de classe, né? Agora a nossa segunda dica, né? Que é justamente esse modo solo, né? Que como eu falei, vale a pena fazer, tanto para você que é iniciante no jogo, para você não vem para ranqueada agora, beleza? Vem para o modo solo primeiro, vai completando todas, tem umas que você tem que completar mais de uma vez, ok? Então, bastante atenção quanto a isso, beleza? Geralmente essas que estão laranja, você tem que completar com o seu deck emprestado, com o seu, aí eu não completei todas, né? Depois eu completo uma hora que eu tiver mais afim, aí você vai pegando as coisas, olha aqui, você vai pegando, né? Ali você pega uns bilhetes que dá para você abrir uns pacotes aí, que é aqueles pacotes genéricos que você vem cá no shopping, beleza? E basicamente abre aqui com certa facilidade, aqueles pacotes genéricos que você vem cá e abre sem muita dificuldade, né? É o famoso pacote bônus, inclusive eu tenho alguns aqui para abrir, eu tenho 52, você vem cá e abre, aí você tem a chance de pegar umas cartas genéricas aí, certo? Tem algumas coisas interessantes aqui que você pode pegar, beleza? Tem aqui 3.000 cartas diferentes, então você pode pegar aqui umas cartas bem legais aí, certo? Mas não as melhores, ok? As melhores você pega no Master Pack mesmo, né? Que é isso daqui, certo? O que que nós chamamos de, é como se fossem as essências, né? Para você poder desmantelar as cartas, craftar elas, tá vendo? Tá aqui, gerar, beleza? Eu posso vir aqui uma carta, por exemplo, que eu não tenho 3 cópias e posso gerar, olha aqui, basta eu ter 30 desses aqui que eu posso gerar a terceira cópia dela, a quarta cópia dela. Como eu já tenho, eu não vou precisar gerar, mas tem outras cartas, por exemplo, que eu ainda não tenho a terceira cópia, por exemplo, Invocação Precipitada do Inferno, vou vir cá e vou gerar, beleza? Você vai juntando isso daqui, beleza? Não precisa ficar pegando todas as cartas só dessa forma, você pode pegar a carta que você quiser, basta você clicar aqui, ó, nesse ladinho aqui que tá vendo que tem uma carta, a carta vai pra 2, então você pode ter acesso às cartas que você não tem ainda. E aí você, é sempre bom você pegar, né, mais cópia de algumas cartas, você nunca sabe quando você precisa. A próxima dica é justamente quais cartas craftar, né? Todo mundo já tá cansado de saber, né, quem entrou agora, que tem as cartas staples, né, que a gente chama de cartas principais, aquelas que você coloca no deck, né, e basicamente elas te ajudam a lidar com mais coisas. Aqui eu coloquei algumas staples, nem todas são staples aqui, inclusive essa daqui não é, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Higek, é uma ótima staple, você busca ela fácil, na verdade o próprio jogo te dá ela, né, se tem um monstro que renasce também, mas geralmente as staples são a Ashe, a Ghost Ogre, entendeu, tem várias outras staples, né, vou mostrar aqui algumas pra você ver, né, você tem também o Maxi, que no momento ele não está banido, então ele é uma staple, é, quase todos os decks estão usando, inclusive estou usando 3, né, geralmente as staples são Hand Traps, né, com uma impermanência infinita, que eu ainda não tenho, mas eu vou tê-la, né, que é uma carta de trap muito boa, beleza, em permanência infinita, vale a pena ter, você tem também aqui, por exemplo, o pote da extravagância, tem outros potes, né, tem o Nibiru, que você pode pegar, são cartas que eu recomendo você craftar o UR, beleza, por quê? Porque o UR é caro, então, crafta essas cartas aqui, porque elas vão servir pra vários decks, né, campeonatos e tudo mais, beleza? Se tiver pegada o UR que você queria no pacote, aí sim você pode vir e craftar o UR do seu deck, né, a gente começa a craftar na carta do deck que a gente quer abrir, a gente vai desbloquear o pacote secreto dela, né, e aí você abre, né, o pacote secreto, e aí você monta o deck, igual eu montei o meu Cyber Dragon aqui, beleza? esse que é o deck que eu usei pra pegar platina praticamente, é, além de outras coisas, né, outras vantagens em você craftar as staples, né, é que você pode vir cá e montar outro deck, por exemplo, eu tenho meu Code Talker, né, e aí você vem cá e usa essas staples nos outros decks, né, você vai usar elas repetidas vezes, né, igual essa daqui, vale a pena ter três cópias ou duas, né, essa daqui eu tenho uma cópia, vale a pena ter duas, eu vou atrás de outra, né, a gente tem, como eu falei, várias staples que eu tenho apenas uma carta, essa daqui até que uma cópia dela tá de boa, você pega ela abrindo aqueles pacotes especiais, igual eu falei no vídeo da análise, tem os meus dois decks que eu montei, é, como eu fiz, eu recomendo vocês fazerem, é, começa fazendo dois decks, um que você gosta muito, ou que você se identifica, ou que você quer se divertir, ou que você quer conhecer, jogar o modo solo com ele, entendeu, vale a pena montar um deck, é, bom, né, que você goste, que tenha um pouco de competitivo, mas não é tão forte assim também, né, e aqui eu tenho um deck mais, assim, próximo do que é o competitivo do jogo, dá pra peitar, entendeu, o metagame, né, até porque o Codetalker tá tecnicamente no metagame, né, e aí eu tenho dois decks aqui, são parelhos, eu acho o Cyber Dragon melhorzinho, mas eu adoro jogar Codetalker, foi os dois decks que eu comecei, é, no jogo, eu recomendo você montar um deck muito forte, competitivo, um deck pra você se divertir, é, você vai gastar em torno de 10 mil gemas, é, monta o deck mais forte, que você quer, primeiro, beleza, por quê? Porque você já pega as cartas logo, já pega esses tecos, já sobe, fica mais fácil você subir na ranqueada, ganhar gemas, depois você monta o seu deck pra se divertir, tá o seu deck na ranked, né, que é outra dica que eu acho bem legal mesmo, é, vamos lá, eu vou explicar pra vocês, né, a gente sabe que a ranked, ela é muito variada, mas no começo você não precisa agressivar tanto, você pode usar um maxi, por exemplo, mas conforme o jogo vai avançando, você vai tendo que fazer alterações, como por exemplo, igual eu falei pra vocês, né, o chamado da cova, é uma carta, porque todo mundo começa a usar a Ashe, é uma carta que você tiver na mão, ela pode ser muito boa, principalmente no seu turno, precisando tomar uma Ashe, é um exemplo, né, então você vai adaptando o seu deck de acordo com o que você acha que você tá me enfrentando, encontrei dificuldade demais de enfrentar um deck, tem deck que você tem dificuldade, dificuldade, igual, por exemplo, o Cyber Dragon, ele passa por cima de Dryton, até, eu não tenho tanta dificuldade de derrotar Dryton, depende muito, mas, é, por causa do Kaiju, né, eu posso vincar, adicionar um terceiro ou um segundo Kaiju, isso me ajuda a tirar, é, a carta do Dryton, aquela carta que eles usam no deck do Dryton, né, que é do, dos decks, que é das fadinhas, que dá um negate infinito, então eu vincar e basicamente eu consigo fazer um estrago muito grande aí com o Kaiju, esse daqui, que é uma escolha que eu posso fazer pra passar pro Dryton, mas eu não passo de Dryton com o Codetalker, né, eu tenho muita dificuldade pra ganhar de Dryton de Codetalker, certo? Então, eu sei que se eu tiver pegando muito Dryton, é melhor eu jogar de Cyber Dragon, então, sim, eu vou jogando, vou revezando. Começo a aparecer outros decks, o Codetalker se sai melhor do que o Cyber Dragon com alguns outros tipos de decks. Como eu falei pra vocês, é, o Duel Pass, você pega ele, mas, logo no começo do jogo, com 600 gemas, é, vale a pena pegar o Duel Pass, mas tem uma coisa também pra se falar, viu, acaba rápido, ó lá, ó, já tá acabando aqui, certo? A gente vai fazer aqui, eu não, eu não sei como é que vai fazer, se ele vai voltar, certo? Então, já tá acabando aqui, o meu já tá, pô, já tá indo na, entendeu? Aí a gente volta pro normal, pro passe normal, certo? Aí depois a gente vai fazendo aqui, mas vale a pena pegar porque aumenta as suas recompensas, igual eu falei, ó, você vai pegando mais, dobrando as suas recompensas, vale a pena pegar o Duel Pass de ouro, porque isso aumenta a sua chance de gemas, ok? Presta bastante atenção nisso daí, sei, a gente tem algumas cartas que muito possivelmente vão entrar pra banlist, uma delas é o Maxi, eu peguei 3 cópias do Maxi, porque eu acho que, porra, se tem 3 cópias eu vou usar, né? É uma carta excelente, fora de comum, melhor handtrap da história do jogo, é, eu acho a melhor handtrap da história do jogo, e se eu posso ter 3, eu tenho 3, porque aí eu tenho um segundo turno mais confortável, eu posso ter um primeiro turno mais confortável, que eu, se eu tiver com ela na mão, eu já seco o segundo turno do cara, o cara não vai querer me dar carta infinita, então é uma carta muito boa, mas ela vai tomar banlist, a gente sabe que a mistura da banlist do Yu-Gi-Oh! é Master do OCG e TCG, então a gente fica meio assim, então vai pegando cartas que possivelmente você acha que não vai tomar banlist, porque a gente não sabe quando vai chegar essa banlist, e se ela já chegar a destruir no jogo, né? Em busca pública de decks, você pode vir cá e pesquisar o deck que você quiser, geralmente aparece aqui o Dryton, por exemplo, aparece os decks públicos, você pode vir aqui pesquisar, estudar, aprender, ver a build da galera, ver como tá, beleza? Por exemplo, aqui, esse Dryton aqui optou por não usar as handtrap normais, porque já tem as handtrap do Aral, certo? Então ele vai usar o chamado da Cova, pra não tomar Ashe de graça, né? É uma ótima build de Dryton, inclusive, não tá ruim não essa build dele, beleza? Ele usa essa carta aqui porque ela adiciona ao monstro Luz, né? Legal! E basicamente é isso. Além do mais, a gente tem aqui vários e vários outros decks, a gente tem algum dos decks metas que eu posso falar deles melhor, e vem Skytrike, Tribbrigada, Mech Cavaleiro Fantasma, Elch, Meta Dryton, Thunderdino, Endymion, Dogmatica, outro Dryton... Não, esse daqui não é Dryton, esse aqui é Light Worms, né? A gente tem ABC, que é legalzinho, mas não é uma meta, eu coloquei aqui porque tem uma build legal dele que eu vi, tem Salamangrate, a gente tem uns deck for fun que a gente cria, né? Como eu falei, você pode criar um deck for fun, não tem problema nenhum, desde que você tenha um competitivo e um for fun, beleza? Porque senão você não consegue passar na ranqueada, você vai ter muita dificuldade. A ideia de Yu-Gi-Oh! é você criar o deck que você quiser pra você se divertir, e, né, como no Master Deus você tem muitos recursos, muitos dos decks estão competitivos, assim, dá pra competir, dá pra brincar, é desde que você coloque as cartas certas, as staples certas, né, e saiba jogar muito bem, né? Alguns decks dependem muito da jogabilidade do cara, é igual o Cyber Dragon, se o cara joga bem, muito possivelmente ele vai pegar platina tranquilo, certo? Aí o Master Duo... Bom, jovens, é isso! Qualquer dica que vocês pedirem nas lives que a gente tá fazendo de vídeo, quando a gente responde, mas eu recomendo que você deixe no comentário, se você puder compartilhar, ajudar a nós aí, beleza? Vamos fazer os nossos vídeos aí de Master Duo subir, né? Eu quero fazer muitos vídeos aí focados pra iniciantes no vídeo no geral, tentar ajudar vocês, né? E logo logo a gente traz uns vídeos de decklist aí e tudo mais, né? Eu quero que esse canal seja um dos mais presentes aí de Master Duo, certo? Então, muito obrigado a todos vocês, vocês, seja bem-vindo à Academia de Duelo Brasileira e Fui! Tchau, tchau, tchau!